Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar os resultados daquela rotina que eu criei para estudar inglês e também vou comentar sobre alguns comentários com a RSTB e feedbacks naquele vídeo. Então se vocês curtem os vídeos aqui do canal, não se esqueça do seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não está inscrito no canal, tem muita gente que assiste os vídeos aqui mas não está inscrito, se inscreve aí porque tem muito vídeo bom vindo por aí. Então beleza, vamos direto para o assunto do vídeo, deixando uma coisa bem clara no começo aqui. Aquele cronograma que eu criei não é o meu cronograma definitivo para sair do inglês intermediário. Muita gente interpretou isso, achou que era esse meu cronograma definitivo, mas não é. Se você não sabe do que eu estou falando, assista esse vídeo aqui. Lá eu mostrei meu cronograma diário passo a passo do que eu estou fazendo para estudar inglês atualmente. Então bora lá para os resultados. Eu terminei de ler esse livrinho aqui, aprendi algumas poucas palavras, exemplo Armchair, que eu não sabia o que era, aprendi ela. E continuei também fazendo listening, porém a média de tempo dos vídeos eram de 5 a 10 minutos. Raramente passou de 10 minutos, então eu continuei assistindo vídeos em inglês. Às vezes era conteúdo feito para nativos mesmo e às vezes era feito para quem estava aprendendo inglês. Então deu uma variada, eu misturei um pouco. Um pouco de mar e um pouco de piscina. Continuei fazendo Duolingo também, foi bem legal porque eu aumentei a minha quantidade de XP, que eu fazia, geralmente fazia uma ou duas lições por dia. Eu estava fazendo 3, 4, às vezes 5 lições. De fato, o Duolingo hoje não me ensina tanta coisa quanto antigamente. Hoje mesmo eu faço mais por capricho, só para manter as minhas ofensivas, do que para aprender alguma coisa. Claro que fazendo ele eu estou revisando as palavras que eu já conheço. Então não estou aprendendo, mas eu estou mantendo o que eu já tenho. Então no resumo geral, esse meu cronograma serviu sim para eu continuar mantendo o meu inglês, não deixar ele parado, mas não serve para que eu saia do nível intermediário. É exatamente sobre isso que eu vou conversar com vocês agora, sobre o feedback que vocês deram naquele vídeo. Mas antes disso, se tiverem alguma pergunta mais específica e eu não respondi ou não vi no vídeo, me segue lá no Instagram que eu estou sempre respondendo as DM que vocês mandam lá, a mensagem particular. Eu estou sempre respondendo a mensagem de vocês por lá, então me sigam lá no Instagram. Além de eu estar compartilhando diariamente o que eu estou fazendo para estudar inglês. Mas agora sim, bora lá para o feedback de vocês e os comentários. Tiveram bastante feedback positivo, muita coisa lá eu peguei, eu anotei, respondi vocês. Então eu estou pegando tudo aquilo para sim colocar no meu cronograma para sair do inglês intermediário. Mas tiveram dois temas bem recorrentes lá que vale a pena eu falar aqui. Primeiro, teve muito comentário falando que eu deveria consumir mais conteúdo feito para nativos, e não para quem está aprendendo língua. Vídeo feito para nativo mesmo. E sim, vocês têm razão, eu necessito de fazer isso para conseguir sair do inglês intermediário. Essa é uma das coisas que eu vou levar para o meu novo cronograma para conseguir sair desse nível aqui. Então vocês têm super razão, eu tenho que consumir sim mais conteúdo feito para nativos. E segundo, teve muitos comentários falando que eu deveria ler livros também feitos para nativos. Eu pretendo ler esse tipo de livro, mas exige sim ter um vocabulário bem vasto. O que não é o meu caso, eu ainda não tenho tanto vocabulário assim. Até conseguiria ler esses livros, mas eu iria ficar parando muito para ficar pesquisando palavras. E na real, isso é uma coisa minha, eu acho meio chato você ficar lendo um livro e a todo instante procurar uma palavra que você não conhece, uma frase, uma expressão. Eu acho que a leitura fica travada e truncada. O que eu vou fazer? Provavelmente no meu próximo cronograma, eu vou incluir livros feitos para nativos, porém vou fazer um misto com aqueles livrinhos graded readers que eu tenho. Porém não vai ser de nível A1 ou A2, vai ser de nível B1, que já é o meu nível. Então eu vou fazer uma mistura aí e ver como é que fica, porque é tudo teste. Então de forma geral, eu curti muito o feedback de vocês, eu acho muito legal essa troca de experiência que a gente tem aqui. E é isso aí, vamos continuar estudando inglês e até a próxima.